Quer saber como ganhar dinheiro na internet todos os dias sem aparecer só usando os cortes dos vídeos do Pablo Marçal? Peraí, peraí que eu errei, tem que começar com como, como tarará 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 Como ganhar dinheiro na internet todos os dias sem aparecer usando os cortes do Pablo Marçal? Melhorou, agora melhorou, agora eu fiz certo Tá precisando fazer uma renda extra, urgente, rápido e fácil? Então esse vídeo é pra você Uma das formas mais simples de ganhar dinheiro na vida, no mundo, é se apoiando na autoridade de outras pessoas Vídeos comerciais de TV, que usam famosos pra poder divulgar um produto E é por isso que tem muita gente usando a imagem do coach Pablo Marçal pra fazer vídeos curtos Cortes de palestras dele, de vídeos dos melhores momentos, ou piores momentos, né? Vamos saber pra poder divulgar um produto, pra poder ganhar dinheiro na internet de uma maneira bem simples Então se você quer saber como ganhar uns 100 e 120 reais por dia com os cortes do Pablo Marçal Calma, você não vai precisar pagar 5 mil reais pra almoçar comigo pra arrancar essa informação, tá? Eu vou te passar tudo aqui nesse vídeo passo a passo Passar, passo a passo, passar a passo, passo a passo Redundante, mas tudo bem Aliás, vou te mostrar o que as pessoas têm feito Porque eu mesmo não faço, tá? Porque eu já tenho o meu negócio digital, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho os meus processos Porém, tem muita gente que ganha dinheiro com isso E também eu vou dar o veredito, funciona ou não funciona? É hype? Vai durar quanto tempo? Dá tempo de se aproveitar essa onda ainda? E além disso, eu vou te dar uma alternativa pra melhorar o processo Porque tem muita gente fazendo, mas fazendo do jeito errado Ou perdendo tempo, poderia estar ganhando dinheiro Desculpa se eu estiver um pouco acelerado, falando rápido demais aqui Eu acabei de chegar de helicóptero, deu um pane na turbina Mas eu resolvi tudo antes do piloto Ficou tudo bonitinho, então Tô acelerado por isso Então vamos lá Como de fato fazer pra ganhar dinheiro? Usando a imagem do Paulo Marçal Concordes Antes de tudo, você tem que começar dando like nesse vídeo aqui que você tá assistindo Ou você corre o risco de perder 5 mil reais Simples Deu like? Clicou no gostei? Ok Você não sabe como clicar no gostei? É o seguinte Você clica no botão que tem um joinha aí embaixo E aí você vai ajudar o canal Vai ajudar a propagar esse vídeo pra ajudar outras pessoas Chega aqui no tela do computador comigo Eu tô aqui no meu TikTok Eu criei um novo perfil no TikTok Tá? Segue lá Porque eu perdi o meu Tava com 277 mil seguidores Por um post que eu fiz Eu acho que lá em 2021 Era sobre ganhar dinheiro Enfim Não veio o caso Mas perdi, baniu pra sempre Então comecei um do zero Mas vou te mostrar aqui O que as pessoas estão fazendo Eu tirei o som do site Deixa eu ver se eu tirei mesmo Pra não te atrapalhar Isso aqui são os cortes Dos vídeos aqui, ó Do Pablo Marçal O pessoal pega Trecho Tá entendendo? O pessoal pega trecho do vídeo Coloca no TikTok Olha aqui Vamos ver as métricas 128 mil likes 700 comentários Muitos salvamentos Se a gente puxar pra cá Dá pra ver que ele tem 3 milhões de visualizações O que o pessoal tá fazendo? Olha lá A galera simplesmente faz um perfil Chamado cortes do Pablo Marçal Olha, pega bastante seguidor E coloca assim, ó Clica no link na bio Ok Pra que eu vou clicar? Ele tá trazendo uma mensagem sobre finanças Dinheiro, enfim Vou clicar no link na bio Pra ter acesso a algum infoproduto Algum curso online Que eu já vou te falar já já O que é Olha só Aprenda a fazer mais de 500 reais por dia Vendendo na internet Sem investir um real A pessoa põe um curso Ali Um infoproduto Onde as pessoas vão clicar Vão acessar uma página Vão comprar E a pessoa O dono desse perfil Vai ganhar comissão Já vou te mostrar já A questão desses produtos Mas vamos lá Eu salvei aqui os vídeos Do Pablo Marçal Aqui, ó Olha lá Mais um corte Faça até 10 mil reais por mês Com cortes virais de Pablo Marçal Link na bio Tem gente cobrando Pra ensinar isso aqui pra você Cobrando Eu tô ensinando aqui De graça Não vai nessa onda não Isso aqui eu tô ensinando aqui De graça pra você Ó Mais um 600 mil visualizações Isso aqui não é do perfil Do Pablo Marçal São outras pessoas, ó Quer aprender a fazer dinheiro Com cortes do Pablo? Link na bio Muita gente ensinando A fazer exatamente O que a pessoa tá Executando aqui E tem os memes também Que pegam muito mais visualizações Mas dá pra utilizar Por exemplo Essa pessoa aqui Colocou o meme E não fez nada Deu um milhão de visualizações E não fez nada com esse meme Vamos lá 11 mil visualizações Não é também Perfil do Pablo Marçal Ó Não tem nenhuma chamadinha aqui Pra um produto nem nada Os dois primeiros Que eu te mostrei Eles sim Com certeza Tão ganhando Fazer uma renda aí Pela internet Mas o que que normalmente Eles fazem? Eles vão no perfil Do Pablo Marçal Ok Eles selecionam Alguns vídeos Né Que com bastante visualização Ou ficam vendo Mesmo procuram Algumas falas Interessantes dele Ou meio Provocativas Né Impactantes E baixam esses vídeos Tá Eles baixam esses vídeos Então se você pegar O link de um vídeo E colocar Baixar Vídeo Tik Tok Lá no No seu No Google Vão aparecer vários sites Onde você baixa o vídeo Tik Tok Sem a marca d'água Tik Tok Né Então muita gente Tá fazendo isso No Tik Tok E também no Instagram Mas por que que você Tá falando Tik Tok Eu acho que o alcance E a explosão Desse conteúdo Do Pablo Marçal No Tik Tok Tá muito maior Então é isso Que a galera tem feito Pega os melhores vídeos Do Pablo Marçal Baixa Faz um perfil Do Tik Tok E depois Coloca esses vídeos E uma chamadinha Michuruca Michuruca Uma chamadinha Embaixo dos vídeos Pra pessoa clicar No link na bio Inclusive Não se esqueça De deixar o like Nesse vídeo Pra você desbloquear Sua prosperidade Tá Clica no gostei Tamo junto Uma coisa que eu não gosto De ver É essas legendinhas Tão pequenininhas Que o pessoal põe Olha Clica no link do perfil Clica no link na bio Isso não motiva ninguém A clicar de fato Isso não faz com que a pessoa Tenha um impulso Por clicar Por entrar em contato Existe algo muito mais Sofisticado Algo muito mais profissional Que dá pra você fazer A questão de infoprodutos Lucas, eu não sei o que que é Se você fizer o seu cadastro Lá na plataforma Aqui, o E-Fi Que inclusive Eu comecei a usar recentemente Você tem vários produtos aqui Que você escolhe Você pode se afiliar E ganhar uma comissão A cada vez que alguém compra Por exemplo Se a gente procurar aqui Lucas Hold Tem um produto meu Que tá aqui Aqui, ó E a 30k Se você ir lá E se afiliar o produto Aqui, no caso Eu sou produtor Ia ter um botão aqui Pra se afiliar Você consegue pegar Um link de divulgação E ganhar aqui, ó Até 123 reais de comissão Se alguém comprar esse produto Então imagina Fez o vídeo Fez uma chamada Clica no link na bio A pessoa comprou Você ganha isso daqui 120 conto aí Por dia Mas Como fazer isso, Lucas? Não é tão bobo assim? Lógico que não é tão bobo assim Eu vou te contar agora E vou te falar Uma maneira mais profissional De você ganhar Mais dinheiro Com os vídeos do Pablo Marçal Ou com os cortes De qualquer outra pessoa famosa Mas antes Eu quero ver Quem tá comprometido Com esse vídeo Quem tá aqui aprendendo Comenta aqui, ó Como isso Como isso? Ou se fosse um questionamento Quero ver Esse vai ser Esse vai ser o nosso código Pra saber quem está acompanhando o vídeo Até este momento Tem que escrever como Porque se não começar com como E eu não vou avançar nesse vídeo Vamos lá Será que funciona? Isso funciona sim Porém Não é algo muito profissional É algo que é um hack De vendas Não é um negócio Uma estrutura de negócio Por mais que você faça Vários perfis De várias pessoas Com vários cortes Isso não é profissional E eu conversando com Pelo menos sete Criadores de conteúdo Que estão fazendo isso Não só com cortes do Pablo Marçal Mas com outros cortes de podcast Eles disseram que sim Dá pra ganhar dinheiro Tá? Não vou expor aqui quem é Dá pra ganhar dinheiro Mas é um trabalho lascado Normalmente a cada 500 visitas No site Na página de um produto Tem uma venda Uma compra Então é uma chance de vender Entre 500 pessoas Mas é lógico Eu fui ver o que eles estavam fazendo E eles estavam só fazendo a chamadinha Ali na legenda Clique no link na bio Isso é pouco Porém é uma renda extra Então é pouco Mas é uma renda extra Estavam tirando ali 500 até 600 reais Na semana Só com esses vídeos Mas lembra que eu te falei Que tem uma forma mais simples De você executar esse processo? Eu vou te falar Mas antes eu quero te avisar Que eu vou liberar Uma estratégia completinha Pra você transformar conteúdos Online em lucro E lucro imediato Usando SocialCopy O que é o SocialCopy? É um modelo de conteúdo persuasivo E de impacto Que provoca a ação de compra Das pessoas na internet Eu vou liberar esse curso 100% gratuito Ele custa 97 reais Mas durante alguns dias Eu vou dar a oportunidade De você acessar Por zero reais Você não precisa pagar nada Nadinha Não tem pegadinha nenhuma Você não precisa pagar E depois Ter que pedir pra cancelar Não Ele é gratuito E mesmo sendo gratuito Você vai ter acesso Ao certificado de conclusão São 3 horas e meia De conteúdo prático Sobre SocialCopy Sobre conteúdos Que vendem conteúdos lucrativos O link do grupo VIP Onde eu vou liberar esse curso Vai estar aqui na descrição Então já entra lá Não perde tempo não E também o link vai estar No primeiro comentário fixado Vamos lá Como melhorar esse processo Pra ganhar dinheiro Com esses cortes O problema não está No vídeo em si O vídeo é viral O vídeo é bom Faz sentido você postar Criar um perfil Começar a postar Esse tipo de corte Porém O resultado vai vir Através da sua CTA Call to Action Uma chamada para ação E é a sua legenda A legenda do vídeo Que vai definir o resultado Lucas Mas ninguém lê legenda As pessoas vão ler A legenda do seu vídeo curto Se você orientar elas A lerem a legenda Simples assim Isso funciona para o Reels também Tanto ler a legenda Como comentar alguma coisa As pessoas às vezes Não vão chegar até O último segundo do vídeo Então não adianta você pôr No último segundo do vídeo Uma orientação Você precisa colocar logo No começo Uma sugestão Eu vou te mostrar aqui agora Como eu fiz Coloque um textinho Indicando que a pessoa Precisa fazer desde o começo Ou dos primeiros segundos Ali do vídeo Pra que ela não se esqueça De executar a ação Que você espera Se liga aqui na tela Do meu computador Já segue meu Instagram LucasRode Ok Olha esse vídeo aqui Aliás Primeiro Vou te mostrar os vídeos Que eu gravei aqui No meu escritório Ó Cenáriozinho Deixa eu até tirar o som aqui Pra não te atrapalhar Olha só Fiz um cenário aqui Tá E tô fazendo até a chamada Aqui pra esse curso gratuito Que eu falei pra você Olha que bonitinho Quantas views Ó 180 likes 236 comentários Beleza Eu fiz isso aqui Despretenciosamente E pegou muito mais like E esse tem muito mais tempo De postagem Olha só E 600 comentários E eu comecei Olha só Eu comecei o vídeo Vamos lá E alguns segundos Depois Eu coloquei Fica até o final Para aprender o prompt completo Eu tô pedindo pra A galera Comentar Pra receber um link Onde eu passo um prompt De chat EPT pra ela E também Tem uma chamada pra ação Para um infoproduto Que eu tenho Entendeu? Mas qual que é o segredo do negócio? O textinho Indicando que a pessoa Precisa ver até o final E aí Nesse caso Ó Eu só precisei De uma legenda Simples Em outra situação Eu vou te mostrar aqui Ó 1147 comentários Olha só Vou te mostrar um exemplo De um post fixo Tá Mas que serve também Para um vídeo Eu fiz um texto E esse texto aqui É uma copy Tá Pode ir no meu Instagram Olhar todos os posts Eu sempre trabalho Uma persuasão Nesses conteúdos Na legenda Isso faz a pessoa Clicar Me chamar Comentar Enfim Seja ação o que eu quiser Em resumo Eu só faço isso Atualmente Todos os meus conteúdos Aqui no Instagram E vídeos Ou texto Eles partem de uma comunicação De impacto Uma copy Conversacional É um conteúdo Que parece que a pessoa Está conversando comigo Isso conecta muito Isso faz com que a pessoa Queira ver o conteúdo Até o final Só que Como você vai estar usando O vídeo de outras pessoas Você tem que trabalhar Na legenda Essa conversa Essa social copy Entende? E o que eu devo escrever Lucas? Me ensina Vou ensinar agora Você precisa de uma estrutura De copywriting Uma estrutura De uma comunicação persuasiva Copy é isso No mínimo A sua estrutura de copy Precisa ter o que? Uma promessa Alinhada com o desejo A promessa É a promessa de resultado De mudança De transformação Tem que estar Alinhada com o desejo Da pessoa Você precisa falar De um problema Se está Alguma dor Da audiência Para gerar Aquele desconforto Afirmação Positiva ou negativa Baseada no momento Do teu público O que eles estão vivendo O que eles estão passando Um exemplo De afirmação seria Ou você Transformar a maneira Como você escreve Suas legendas Ou o lucro Que você deveria receber Vai passar batido Antecipação Orientar Que vai ter Algo que a pessoa Pode aproveitar Pode ter uma mudança Por exemplo No vídeo que eu te mostrei Que eu fiz Eu coloquei assim Se está até o final Para receber O prompt secreto E vai ter a chamada Para a ação Que é a call to action O que você quer Você quer comentário Você quer direct Você quer clique No link na bio Eu posso gravar Um vídeo específico Só criando aqui A copy E o post Exatamente como eu faço Aqui ao vivo Ao vivo não é gravado Mas é só você comentar Que me pede Grava um vídeo De cópia Eu gravo Só não vou ensinar Tudo agora Por quê? Porque a minha mão Está meio doendo Aqui não sei se você viu Que estava meio incomodado Porque eu estava na praia Nadando ontem Dedicar com o tubarão O tubarão mordeu Uma das minhas mãos Eu soquei a cara dele Com a outra mão Aí ficou machucado Bom, é isso que eu tinha Para te ensinar Nesse vídeo Espero que você tenha Aproveitado bem o conteúdo Se inscrito no canal E deixado o like também Porque isso vai Te fazer desbloquear A prosperidade Se você tem alguma dúvida Sobre a estratégia Me pergunta aqui também Nos comentários Que eu vou estar te ajudando Vou estar te orientando Por aqui Ok? E é isso Nos vemos no caminho Do sucesso Valeu Até mais Tchau